Mega Space! Vem aí! Alok! Quem está preparado? Joga a mão lá no céu! Eu quero ver agora geral! Acender a batera no celular! Unido BH! Quem está feliz? Joga a mão lá no céu! É só me! É só me! É só me! É só me! Vamos lá! Vem tá feliz! Saindo do chão! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.